e esse tema da MIUI 13 instala o iOS 16 no seu celular xiaomi galera vem comigo porque hoje vocês vão curtir demais bora lá fala aí pessoal seja bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui no tec alerte hoje eu trago para vocês um tema que instala o iOS 16 no seu celular xiaomi e o que é melhor ele também traz a central de controles do iPhone então se você gosta desse tipo de vídeo tenho certeza que vai adorar esse tema aqui que é muito legal muito bacaninha galera olha só que incrível a central de controles completinha para vocês mas não para por aí não tá esse tema traz vários widgets também você pode trocar isso vídeos aqui ó só dando toquinhos aqui até você achar o widget que mais te agrada né bateria tempo de uso anotações calendários clima Olha só né bem legal você pode trocar isso aqui também vai de acordo com o que você quiser galera só ir trocando aqui ó e deixa ele né com o seu estilo bem bacaninha bem top cadê vamos lá mais um mais um olha só que legal pronto né bem bacaninha mesmo você tem aqui os ícones totalmente alterados né aqui ó ícones de iPhone barrinha aqui embaixo temos aqui a barra de apps também e aqui no ladinho galera você tem a opção de trocar de papel de parede sempre que você quiser só você selecionar aqui ó e você vai trocando os papéis de parede então você vai ter um papel de parede para cada dia da semana para cada humor que você tiver né estado de espírito aí você vem aqui ó só você selecionar e colocar aqui deixar de acordo com o seu estado de espírito né eu gostei mais desse aqui né e também quando você puxa a central de controles Olha que bonito galera central de controles muito legal também né a nova central de controles da MIUI 13 fica muito legal desse jeito né e também pessoal você pode esconder tudo isso aqui né aqui ó você esconde tudo se você quiser reativar essa dar um toquinho aqui ó que reaparece tá vendo ó puxa aqui reaparece galera porque eu falei que esse tema ele instala o iOS 16 no seu celular Xiaomi Olha só quando você entra aqui na parte de configurações né tá escrito iPhone você vem aqui e temos aqui nessa parte os ícones dessa região totalmente até alterado estilo iPhone né Olha só tudo alteradinho desse jeito fica muito legal fica muito muito bacana e isso aqui ó quando você entra em iPhone Olha só que legal Olha como fica iOS 16 né bem legal o desenvolvedor conseguiu mesmo deixar um tema muito bacaninha galera eu curti demais esse tema e se você curtiu e quer baixar o nome desse tema mostrar para vocês agora Olha só um tema que é totalmente grátis interessante ele se chama iOS 16 concept e é do Ritik Charma o mito a lenda né o cara que faz os melhores temas de iPhone ele e o Constantino são os melhores galera então baixa instala aí instala na íntegra no seu celular Xiaomi belezinha para deixar ele assim bem parecido com um iPhone né Olha só que legal você vai ter aqui essa tela puxou aqui fica aqui né a central de controles agora se você também quiser ter aquela animação de carregamento é super tranquilo só você pegar aqui ó puxa o carregador encaixou aqui galera que ele vai ter animaçãozinho de carregamento né igual ao do iPhone Olha só fica aqui ó o iPhone fica carregando né a hora ali desse jeitinho muito bacaninha também é um tema bem completão bem completar tá certo pessoal aqui embaixo também temos Olha só deslize para baixo para cima para poder desbloquear é bem completão mesmo tá agora se você né gosta de ter é um tema mais completo que eu indico você fazer também baixar os emojis do iOS no seu Xiaomi tá certo que é que você vai fazer você precisa vir aqui em temas e colocar aqui no campo de pesquisa logo no comecinho tá aqui ó você vai colocar aqui ó emoji o iOS e pronto você vai fazer isso aqui né vai aparecer várias opções de aqui você vai descer aqui embaixo ó olha só você vai baixar esse aqui galera esse daqui iOS 16 mojita certo eu já tenho ele já baixei e o que é que você faz quando você baixa esse tema aqui aliás você baixa deixa essa fonte você vai ter né pede para reiniciar você vai ter os emojis do iOS para usar aí em SMS para usar no seu Instagram para usar aí né onde você quiser galera você vai ter esse emoji né Olha só deixa o meu xiaomi reiniciar que eu mostro para vocês no detalhe E aí pessoal quando o seu xiaomi reiniciar o que é que você vai fazer você vai entrar aqui no seu Instagram por exemplo né vai digitar aqui né qualquer comentário entrou no seu Instagram manda um comentário para qualquer pessoa você vai ver que aqui quando você selecionar os seus emojis Olha só que legal selecionar aqui você vai ter os emojis do iPhone no seu xiaomi Olha que bacana né uma transformação completa até com os emojis você vai colocar aqui ó né colocar aqui bem bacaninha e vai sair galera você publica o emoji ele sai aqui ó igual igual igualzinho aqui ao do iPhone beleza pessoal então é assim que você instala o iOS 16 no seu celular xiaomi eu espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo de hoje se vocês gostaram deixa o like aí para mim se inscreve no tec alerta e ativa o Sininho de notificações para não perder nenhum vídeo me segue nas minhas outras redes sociais porque eu vou ficando por aqui em busca de novidades em busca de vários novos temas para vocês em busca dos melhores temas da xiaomi para você instalar no seu dispositivo e você aí do outro lado fica até que fica alerta até o próximo vídeo galera tchau tchau